Olá amiguinhos de garra do balde! Hoje estamos em frente ao Forte de São Mateus, numa Zona Balcar, na Terceira, nos Açores. Temos no nosso balde hoje, temos duas estrelas do mar, uma delas com um braço a crescer e um braço muito grande. Temos um ouriço preto, aqui, dos que picam mais. Aqui tem a boca e os cinco dentes do ouriço. Temos aqui o peixe balão. Tão grande, o de hoje é muito grande. Uma estrela de picos. Está-se aqui a agarrar as lapas, as coxas da balão. E temos aqui uma grande lapaburra, viva, que está a colar-se e parece que está a comer uma concha, só que a concha não tem nada dentro. Interessante, não tem nada dentro da concha, ela está a agarrar-se à concha. Deixa eu tentar tirar. Oh, está presa! Ela está a comer a concha, mas a concha não tem nada. Está um bocado estranho. Temos aqui imensas coxas da balão, que é quando o bicho preto morre, ficam as coxas. E temos um caranguejo ermita gigante, vermelho. E este foi o diário do balão de hoje. Ah, e tem ermitas pequeninas também. Vamos ver se ela sai por fora. Olha, olha, olha. Peraí. Como? Como? E este foi o diário do balão de hoje. Vemo-nos no próximo diário do balão. Beijinhos e adeus!